Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui com uma nova namorada, exatamente a Vivinha dos Santos. Não dá. Não dá. Ah, Dereck, mas toda skin feminina é sua namorada. Sim. Algum problema? Mano, retire-se desse canal se você não tá feliz, entendeu? Mano, ela tem uma gravata, velho. Uma gravatinha sexy! Desculpa. Desculpa, eu preciso focar. Calma. Essa skin ainda não saiu na loja, mas eu imagino que ela seja a próxima skin de Halloween que vai aparecer por aqui. Um grande abraço aí pro meu parceiro Donald Mustard que me deu essas coisas em antecipado, ó. A picareta dela parece ser legal. Hoje eu ia gravar com o meu parceiro Midas, né? Mais, tipo, mano, mulheres góticas, entendeu? Não vai ter jeito, eu vou ter que jogar com ela. Vamos testar essa skin. Ela me lembra muito emoji de vampira que tem, tipo, no celular, tá ligado? Princesa! Vou falar o quê, ó. Já dá o seu gostei, porque ela tem uma gravatinha legal. E olha só o que tá na loja, a Foz. Todo mundo sempre fica muito louco quando ela volta, né? Ó, Code Dere Kits, se você for comprar a Foz, qualquer coisa que tá na loja real, me ajuda demais mesmo a manter o canal. E, cara, vamos lá testar a Vivinha dos Santos. E quer saber de uma coisa? Esse vídeo aqui vai ter encontro entre duas princesas. As pessoas tão malucas que eu ainda não fui na casa da Willow, né? A Willow, que é a minha bonequinha, ela tá como boss aqui agora. Eu só não sei aonde exatamente. Mas eu sei que é alguma casa por aqui. Eu imagino... Isso é uma casa? Tipo, é uma casa. Não, na verdade, é um pouco... Aquilo... Ah, deve ser nessa casa aqui. Ó, já tem umas coisas de Halloween. Essa picareta é grandona. Ah, Sombro da Willow. Com certeza é aqui. Eu não sabia, velho. Ai, meu Deus do céu, mano. Ai! Oh! Mano, já tô assustando aqui. Pera, antes disso, ó. Eu preciso... Tem... Tá tendo um passo ali. Já tem gente ali ou é o passo da Willow? Deixa eu só tomar umas coisas aqui, né? Oh! Ela já tá ali já. E, ó, ela já me viu e ela... Pera, pelo que eu vi, ela não tem arma, né? Quer dizer, ela tem uma picareta que eu acho que dá bastante dano. E, mano, eu acho que eu tenho que matar... Ai! Calma aí, Willow. Rapidão, minha filha. Deixa eu só tomar as coisas. A Willow é muito linda, né? Calma aí. Deixa eu pegar isso. Ela é rapidona? Eita! Ela corre! Mano, como assim os bots correm, sabe? Isso é muito... Ah! Isso é muito assustador. Calma. Eu vou ter que te matar, Willow. Desculpa, mano. Mas, assim... Ai, calma aí que ela tá chegando muito perto. Willow... Morre. Ah! Ela é muito cabeçuda, né? E ela é grande. Dá medo mesmo. Willow... Desculpa. Pronto, as pessoas estão felizes, né? Vimos a Willow... Ah! Zueira. Eu... Pensa que galera chata. Tem um bilhão de bicho aqui. Sai! Não para de vir nunca isso. Eu nem tenho bala pra isso. Tá, eu simplesmente vou sair daqui sem bala. Tem um zumbizão aqui. Tchau. Vai! Mano! Eu não tô entendendo. Essas galinhas tão muito malucas. Calma. Deixa eu comprar umas coisas que vai ajudar aqui, ó. Sniper também. Mas, pô. Eu achei mancada colocarem a Willow tão no canto do mapa, sabe? Tinha que deixar... Não. Na verdade, eu não sei também. Porque se fosse muito centralizada, todo mundo ia ver ela. A Willow deu uma K pra gente, né? Eu não sei se esse drop... Quer dizer, se o loot dela é fixo. Ou a gente só deu azar mesmo. Mas, é. Eu não peguei a K, não. Eu sempre falo que eu não gosto muito de capa e nem de asa, né? Mas essa asa aqui é bem bonitinha, ó. Ela não é exagerada e... É, a skin é linda. Fazer o quê? Se você acha que eu vou falar mal de uma skin gótica, você não me conhece, mano. E calma. Que patético, hein? Meu Deus. Porra. Isso aí. Nem merecia te matar porque eu... Mano, eu não sei o que eu fiz. Mas, né? Acontece. Às vezes a gente erra uns tiros, né? Fácil fazer o quê? O problema é que agora eu vou me sentir, tipo, obrigado a acertar um tiraço. Relaxa. Vai rolar. Tem... Ai. Au! Mas essas galinhas aí... Aquilo ali é um bote. O bote realmente pegou um... Mano. Sei lá. Eu não aguento mais essa mer... Pera. Pera. Oi. Ai. Ah. Pera. Meu Deus. Calma aí. Ai, 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 ai. Que lindo. Esse cara ficou triste, mano. Bem triste. Mas eu fiquei felizaço. Vou dar o fora daqui. Uh! Então. Eu nunca falaria mal de uma skin gótica, né? Mas ela realmente é bonita, mano. Tá. Destruíram essa casa aqui. Na real, eu vou dar o fora também. Slappers, por favor. Boa. Ó. Isso aqui vai salvar a gente de uma forma que vocês não estão nem entendendo. Tem gente aqui? Eu sempre tenho medo, tipo, que tem alguém escondido, tá ligado? Aqui é um ótimo lugar pra dar uma camperada, né? Os caras, na real... Mano, eu vou fazer igual eles. Ai. Pera. Eu quero subir. Ó. Pera. Eu vou dar uma camperada bem pouquinho, tá bom? Só quero ver se eu acho alguém. Na real é que eu não gosto de ficar aqui, sabe? Eu sempre acho que eu vou, tipo, escorregar e morrer. E eu ouvi tiro, mas não tô vendo o cara. Pera. Cadê o vento? O vento não... Ué. Parou de funcionar? Nossa, que bom que eu tenho isso aqui, né? Eu tenho umas granadas de impulso. Ó o cara ali. Ah. Mano. Mano, mano, mano. Ai, que medo de... Tá muito exposto aqui. E eu tô, né? Pera. Nem ferrando. Nem ferrando. Opa. Isso. Ai. Nossa, muito chato jogar assim, hein? Eu não aguento mais ficar aqui, mas eu realmente queria acertar um tiro. Ó. Aquilo. Ó. Ai, ai, ai. Isso aí. Snipes. Muito bom. Mano, eu não tô ouvindo barulho de vento. Tô com medo de pular aqui e morrer. Mas eu sei que o negócio voa, mas... Sei lá. Eu acho que eu não tô tão afim de... Sabe? Arriscar. Imagina acertar alguém. Só quero a munição desse homem. Show de bola. Tô com medo disso aqui, ó. Esses arbustos. Não sei, não. Não fechou ruim pra mim, não. Fechou até que melhor pra mim do que pros outros. Eu acho, né? Não que eu saiba onde a galera tá. Mano, esse arbusto aqui é que eu não... Não sei. Tô com medo de chegar perto. O cara vai tá lá e me dá uma só na cabeça. Cara, eu não consigo ver as pessoas. Ai, ai, ai. Mano, eu... Pera. É que não é possível que eu não tenha gente aqui, tá ligado? Eu... Não sei. Eu errei, na real. Como que tem mais duas pessoas, mano? Os caras tão se rilando, né? Pode ser isso também. Mas calma. Vamos fazer isso aqui, ó. Eu ouvi. O cara tá ali. Ih, ok. Não tem ninguém. Pera. Oi. Tchau, tchau, tchau. Isso aí. O outro tá aqui. Pera. Mano. Você é muito ruim. Ó. Ai, meu amigo. Que per... Cara, que bom que o cara não tava se rilando lá na Storm, sabe? Ia ser bem chato isso. Ah, foi legal, mano. Vivinha dos Santos é a melhor skin que já veio pra esse... Zoera. Melhor não, né? Mas ela tá fera. Tá muito bom. Eu não lembro qual foi a última vez que eu ganhei a partida, tipo, picaretando o último cara, sabe? Faz muito tempo. E agora, eu nem sei se deu um vídeo, mano. Eu vou jogar mais uma, mas vamos jogar total freestyle. Tô nem aí pra o que acontecer. Sabe por que eu ganhei a última partida? Porque eu fui lá com a Willow. Eu falei lá com ela. Quer dizer, falei. Eu matei ela, né? Coitado. Mas rolou uma interação ali, né? Aí, tipo, a gente virou parça e eu ganhei. Ah! Meu Deus. Eu nem... Cara, eu não sabia que isso ia quebrar sozinho. Dá licença. Que isso? Au! Eu nunca tinha escutado esse grito e, meu Deus, tem granada, tem coisa explodindo. Tem gente aqui, ó. Mata mesmo. Isso aí. Ah, meu amigo. Eu acho que eu nunca ouvi um som tão aterrorizante nesse jogo igual foi esse grito. Olha que linda. Sem condições, hein? Sem condições. Calma, tem um milhão de gente aqui, ó. Uma galera jogando basquete também. Calma aí, gente. Deixa eu atrapalhar o jogo aqui rapidão. Dá licença. Putz. Que pena pra você. Show. Oi. Beleza. Que susto, mano. Eu subi um negócio aqui. Eu nem tinha visto ele. Eu vi uma bola ali. Ou não? Se passa, sim, ó. Oh! Mano, o cara foi salvo por um negócio, assim, inacreditável, tá ligado? Calma aí. Eu vou acertar uma snipada nesse cara ainda. Opa! Que pena, mano. Nossa. Era pra eu acertar um bilhão de tiros. Não entra no caminhão. Quê? O quê, mano? Não faz sentido isso. Pera aí. Vamos fazer ele entrar em choque, ó. Olha isso. Pera. Não. Não, não, não. Ele até buzinou. Pera. Eu vou pegar ele. Ó a surpresa que ele vai tomar. Ah, não. Ele foi pro outro lado. Calma, eu vou buscar ele. Pera, ele... Ele tá dando a volta, esse pá, hein? Ó, o cara se acha inteligentão. Cadê? Cadê? Ele... Mano, ele me deu um olesaço. Eu não faço ideia pra onde ele foi. Opa! Tô vendo. Ele saiu do carro, entrou de novo. Nossa, que pena pra você, hein? Olha só como você é bom, hein? Pera. Ah, não. Mano, ele conseguiu fugir. Eu não acredito. Ele ali. Queria tanto só que explodisse isso. Ah! Nossa, velho. Calma, esse jogo vai ter que me ajudar aqui, hein? Minha vez de fugir. Let's go. Mano, é que eu não tenho bala de sniper, mas ó, ia dar pra matar ele tão lindo. Ó. Ai. O vagalume me assustou aqui, mano. E caramba, os tiros tão pegando. Ele tá ali ainda. Olha, mano, é snipada fácil que ia dar pra acertar nesse cara. É o cara que fugiu. Pera, ele não tá... O quê? Pegou dessa distância? O quê? Calma. Morre, meu Deus do céu! Ai, ai, ai. Os caras tão com muita vida pro meu gosto, hein, mano? Se eu não morrer... Por favor, morre. Não. Mano, eu vou te matar total. Você não tá me vendo? Você é louco? Jonas foda. Carne, gostamos. Pera, vamos com calma. Eu vou só... Putz, Itachi? Faz tempo que eu não acho um Itachi aqui, hein? Vai ter umas pessoas lonjaças ali, ó. Ai. Ai, que lindo! O cara ficou parado. Gente voando ali, gente... O cara tá em stormy tentando me... Mano, olha isso. Olha isso como eu sou. Putz. Que pena. Que pena. Nossa. Ó o palhaço. Eu sou um monstro. Ui, ui, ui. Você tem chudinho? Tem. Que homem. Ai, tô levando. Cadê? Tô vendo. Eu vou morrer. Vou muito morrer. Pera. Calma. Não. Ai, cara. Eu queria muito só me rilar, sabe? Como que tinha um cara aí, mas foi bom, mano. Foi legal. Já tô feliz. Deu pra pegar uma partidinha bem legal com a Vivi do Santos, né? Esse é o nome dela. Olha isso. Que linda. Que linda. É nóis, gente. Não esquece. Deixa o seu gostei. Se inscreve aqui embaixo no canal se você ainda não for inscrito. Tem vídeo todo dia. E code, ó. Derequito. Se você usa, eu te amo, velho. Real. Me ajuda demais a manter o canal. E meu Twitter, Instagram, TikTok. É tudo arroba. Derequito. Me segue lá. Tchau. É nóis. Tchau, tchau, tchau.